Bom, vamos falar agora sobre o ambiente no qual você vai gravar sua aula. Sobre iluminação e som, é muito importante que você escolha um lugar na sua casa ou no seu trabalho que seja mais silencioso e num horário mais calmo também. Pode parecer besteira, mas aquela porta batendo na cozinha, aquela televisão ligada, tudo isso acaba aparecendo na gravação. Principalmente quando a gente não tá usando equipamentos mega profissionais de captação de áudio, que ajudam um pouquinho a esconder esses ruídos. Barulhos mais pontuais, como um clique, uma porta que bateu durante a gravação. Se não for possível retirá-los na edição, que eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que a gente pode fazer isso, caso, por exemplo, a porta bateu quando você não tá falando. Você tá num momento de descanso, revisando seu texto ali, então bateu enquanto você não tá falando, dá pra gente tirar. Mas se por acaso não for possível tirá-los, esses barulhos mais pontuais não incomodam tanto, porque é isso, eles são pontuais. E também existe a possibilidade de você ouvir que a porta bateu, você percebeu, que às vezes a gente realmente não percebe quando a gente tá gravando, mas você percebeu, refaz a sua frase e a gente vai ajeitar na edição. Mas se a gente tem um barulho mais constante de fundo, por exemplo, crianças brincando no parquinho do lado da sua casa, do seu prédio, cachorros latindo, a televisão ligada, um aspirador de pó. Então, isso tudo que são barulhos mais constantes, esses aí realmente a gente não consegue tirar se não fosse com equipamentos super profissionais e programas profissionais. Então, se você divide a residência que você mora com alguém ou você está no seu ambiente de trabalho e também tem mais gente, é muito importante combinar com essas pessoas que você irá gravar num horário X e que você vai precisar de um tempinho de silêncio para fazer isso. Eu tenho certeza que as pessoas irão entender e a qualidade do seu áudio vai ficar muito melhor. E uma dica de quem já faz isso há algum tempo, não dependa da edição para tirar certos ruídos depois. Por mais que algumas coisas a gente consiga tirar ou diminuir, amenizar, muitas das vezes isso pode acabar prejudicando a qualidade do áudio e a qualidade da voz. Bom, sobre o som eu acho que é isso que a gente tem que focar. Um horário mais silencioso, mais calmo na sua residência e um local mais silencioso também, um cômodo mais afastado, alguma coisa assim. Para quem irá aparecer na gravação, igual eu estou aparecendo agora, ou até demonstrar alguma coisa na mesa de trabalho que você tem que demonstrar, mexer em alguma peça. Se você vai gravar com a câmera mesmo, é importante que a gente tenha uma boa iluminação na medida do possível. Isso não necessariamente quer dizer ter um equipamento bom e caro, a coisa mais nova do mercado. Não, todo mundo consegue uma boa iluminação com duas coisas que todo mundo tem em casa, uma janela e a luz do sol. É sempre uma boa prática gravar de dia, de frente para uma janela que entre bastante luz, que aí seu rosto vai ser iluminado de forma homogênea sem causar sombras estranhas no rosto. Quando você grava à noite ou com tudo fechado à noite, por exemplo, só com aquela luz superior, é muito fácil de ficar sombra no seu rosto aqui. E essas sombras muitas vezes nos impedem de realmente ver a pessoa que está falando. E acaba gerando um desinteresse na aula. Incomoda um pouco, sabe? Então, evitar essas sombras muito fortes no rosto, para a gente ter uma conexão mais pura entre a pessoa que está dando a aula e os alunos que irão assistir a aula. Essa é a ideia por trás, que é iluminar o rosto da melhor forma possível, ou a coisa que você estiver tentando mostrar. Então, com essa ideia base por trás, se você tiver que gravar à noite, se for um único momento silencioso na sua casa, não tem problema. A minha dica é usar luminárias ou abajures ou alguma coisa assim, para iluminar o seu rosto, para auxiliar essa iluminação da melhor forma possível. E também, lembrar da luz estar assim, numa distância, mais ou menos na altura do seu olhar, né? Porque se ela também estiver muito embaixo, pode acabar gerando outro tipo de sombra estranha, parecendo uma cena de terror. Como eu já disse, pessoal, isso tudo é um cenário ideal, para uma estética entre aços mais profissional, o mais perto que a gente conseguir disso, gravando sozinho em casa. Mas, na verdade, o que importa mesmo é o conteúdo e como você vai passá-lo. A gente aqui pretende incentivar a EAD e não limitá-la. Então, é o que eu já disse antes, eu vou repetir e vou continuar repetindo até o final desse curso. Caso você não tenha acesso a algum equipamento, ou um cômodo com as características que eu falei, ou você não tem nem, às vezes, um abajur para te ajudar a filmar à noite, não tem problema, tá? O que importa é o seu conteúdo e como ele será passado. O que a gente aqui é trazer, talvez, uma estética mais profissional para auxiliar o conteúdo a transparência melhor para os alunos, tá bom?